O dia que eu passei, inclusive, foi o mesmo dia que minha mãe foi defender o mestrado lá na Unicamp. Teve lá as orientadoras, né, que foram ouvir a defesa de mestrado da minha mãe, né, e aí minha mãe comentando, com uma lá, falando tipo, ah, meu filho passou hoje no curso de medialogia, aí a mulher, tipo assim, ela entendeu outra coisa, e aí ela começou a falar assim, ah, não, porque realmente, né, legal esse negócio de mineração e tal, tipo, ela... Você acabou de ouvir um trecho do nosso podcast Mike Fita. Para ouvir o restante desse episódio e de outros, acesse nossa página no facebook.com.br Mike Fita Podcast. Você também pode encontrá-los no nosso blog no WordPress. Você também pode assinar o nosso feed no seu iTunes ou outro agregador de podcasts. E, por último, mas não menos importante, manda um e-mail pra gente em mikefitapodcast.com. Então é isso, acessa lá e ouça o podcast. E, por último, mas não menos importante, manda um e-mail pra gente em baixo.